Oi Jardim 2, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, a Tia Marcela vai explicar uma brincadeira muito legal. Uma brincadeira de psicomotricidade. E para vocês poderem fazer ela, vocês vão precisar de folha branca, canetinha e para poder fazer os obstáculos, vocês podem usar garrafas e outras coisas que vocês possuem em casa. Tá bom? Mas sempre com a ajuda da mamãe e do papai, ok? Então, qual é o objetivo dessa brincadeira? Nós vamos treinar os numerais do 1 ao 6. Vocês lembram da atividade de ontem que nós falamos numeral 6? Então, hoje nós vamos brincar um pouquinho com os números. E nessa brincadeira, a Tia Marcela vai explicar um pouquinho como é que funciona. Vocês vão andar em cima da linha. Primeiro vocês vão pegar um número. Ó, peguei o número 2. Vocês vão pegar o número. A cestinha vai ficar aqui do lado de vocês. E vocês vão passar por todo o circuito. E chegar lá no numerozinho e colocar o número dentro do pote certo, ok? Lá estão 6 balões. Cada balão tem um número. Então, vocês vão colocar dentro do potinho que está o número 2, ok? Então, vamos lá. Voltou. Pega outro número. Que número é esse? É o número 4. Agora eu vou colocar lá o número 4. Pegou mais um número. Que número é esse? É o número 1. Voltou de novo. Pegou mais um número. E que número é esse? É o número 6. Que número é esse? É o número 5. E agora o último número que ficou faltando. Que número é esse daqui? É o número 3. Muito bem, dia de 2. Depois que vocês completarem essa atividade, vocês pedem para a mamãe gravar o vídeo e tirar bastante fotos, ok? Tchau!